Olá, a gente abre a edição de hoje falando de um caso impressionante que aconteceu em Piedade. A morte de uma menina de 8 meses está sendo investigada. Ela teria sofrido agressões e, segundo a polícia, existe a suspeita que ela tenha sofrido violência sexual. O Basílio Magno acompanhou o enterro. Os pais da menina foram detidos durante a cerimônia. Durante o sepultamento da criança, agentes da polícia civil chegaram no cemitério. Nossa equipe de reportagem flagrou o momento em que os policiais abordaram o casal. A mãe e o pai da bebê foram detidos. Alguns familiares ficaram revoltados com o suspeito. A bebê deu entrada aqui no pronto-socorro da Santa Casa de Piedade, pouco antes das duas e meia da madrugada, já sem vida e com sinais de violência pelo corpo, alguns hematomas, inchaço na cabeça e sangramento nas partes íntimas. A Adriana, tia da criança, conta que a mãe da bebê a deixou sob os cuidados do pai, enquanto tomava banho. Ela relatou para nós que a bebê tinha caído da cama, que foi o que o pai falou. E, de repente, ela começou a ficar roxinha e começou a faltar respiração. Eles ligaram para a ambulância. Como é uma estrada rural, demora para chegar. Quando chegou lá, foram até o hospital, mas já chegou no hospital sem vida, né? A bisavó da criança, emocionada, pedia por justiça. A bichinha tinha de vida, acabou de nascer. Não era para ter uma vida dessa, uma morte esquisita dessa, não. O casal foi levado para a delegacia de Piedade, onde o caso está sendo investigado. A gente vai acompanhar essa história.